Ajoelha, suga, lambe, abre o bocão e vai Depois que molhar todinho, sobe o vestidinho e cai Spence vai te pedir SSL não tá sozinho, mineirinho já deu o papo pra cair devagarinho Vai, 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 vai Nunca te pedi nada, joga, joga, joga a buceta no pai Joga, joga, joga a buceta no pai Joga, joga, joga a buceta no pai MC Logo tá mandando pra ela sentar na pica Essas danadas tá tudo atrevido Quando mineiro em toca quer descer Quer ficar loucona pra valer Caralho, nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim, hein? Quando tá na onda quer fuder Quer fuder, quer fuder Quando mineiro em toca quer descer Quer ficar loucona pra valer Quando tá na onda quer fuder Quer fuder, quer fuder, quer fuder Fica tranquila mina, esse é o nosso segredinho Ninguém vai saber que você deu pro mineirinho Que estourou a tua xereca e tirou seu cabacinho O GV que meteu forte até tu pedir no cozinho Ninguém vai saber que você deu pro mineirinho Ninguém, ninguém vai saber que você deu pro mineirinho Ninguém, ninguém vai saber que você deu pro mineirinho Tchau, tchau.